Acorde amor Não deixe um homem que te ama sem o teu calor Não deixe as tristezas desse mundo, todas para mim Não vá, não vá embora Ó meu amor Foram quase doze anos de vida vivida É incomum No outro mundo não te deixarão entrar sem mim Acorde amor Acorde a alma Diga que está fingindo, diga qualquer coisa Pelo amor de Deus Diga que está com sono Que foi só o remédio que você bebeu O dia está amanhecendo E daqui a pouco estará nos jornais Mulher cansou do seu marido E foi buscar a morte pra encontrar a paz Acorde amor Eu já chamei nossos vizinhos Do oitavo andar Acorde amor Não vou dizer adeus Quando a saudade vem torturar-me Na tua ausência Na tua ausência amor Eu não suporto A solidão E essa grande dor É triste a vida Sem os teus beijos Sem teus abraços Meu bem Meus olhos choram Meu coração também Sigo sem rumo Na esperança De encontrar minha flor Para dar vida Em minha vida E reviver nosso amor Só Deus quem sabe O quanto te amo O quanto eu te quero Bem És o meu mundo Meu paraíso também Hoje tão triste Me lembra o dia Que tu partiste meu bem Deixando comigo Tanta amargura E teu desprezo também Eu suportei Porque sou forte Mas eu chorei de dor Juro querida Jamais terei outro amor Eu me lembro que era tarde de domingo Eu passeava No meu carro Com meu pé Fazendo planos Tão bonitos Pra nós dois Eu não sabia Que era a nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois Num cruzamento Tão normal De uma cidade Em alta velocidade Alguém fez sobre mim Alguém fez sobre mim Tentei fugir Saindo pra outro lado Mas fiquei desesperado Quando vi que era o fim O acidente O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém É nesta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem Meio confuso Acordei num hospital A dor maior Eu senti no coração Entre soluços Entre soluços Arrisquei a perguntar Mas já sabia Pela cara Das pessoas Que não eram Nada boas As notícias Pra me dar Num cruzamento Tão normal De uma cidade Em alta velocidade A morte dele A morte dele A levou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade E pouco tempo durou O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém Era esta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é nesta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é nesta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem O acidente Música Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta E você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu E você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia Dizia Tal carta Que você não me amava E tinha que partir Ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei em minha alma Algo para me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu